Estivemos presente essa semana no Fórum Político de Alto Nível das Nações Unidas, onde os países discutem o monitoramento e a revisão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 2030. O Estado de São Paulo esteve presente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Casa Civil e a CETESB. Também estivemos presentes no evento paralelo realizado pelo Brasil e apoiando a organização do evento realizado pelo governo de São Paulo. Aproveitando a agenda, também passei rapidamente aqui em Washington hoje. Fiz uma visita na Agência Americana Ambiental, a IPA, onde a gente conversou com a equipe técnica que já tem trabalhado fortemente junto com a CETESB. Eles reforçaram a importância da troca de experiência e reconheceram a excelência da CETESB no tratamento para avançar no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tchau! 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 Tchau!